Fala aí galerinha do meu canal, galerinha do Youtube Bom galera, eu vim trazer aqui hoje pra vocês mais uma videoaula Mais um site PTC Como vocês podem ver aqui Ele é um site novo 2017, paga via Paypal, Perfect Money Solitush, Payya e B2com Bom galera, como eu falei pra vocês O site é novo, certo? Aqui eu vou traduzir aqui pra vocês Que você coloca o seu nome O nome de usuário, o e-mail Confirma o e-mail e escolhe uma senha E vem aqui, ó, primeiro Li Aceito, depois em Resiste-se O site já tem provas de pagamento Vamos aqui pra mostrar aqui Apesar que o site é novo, mas já tem provas de pagamento Ontem mesmo foi feito vários pagamentos Só via Paypal Então, o site, como eu falei, tem várias formas de... Ou já fez vários pagamentos Galera, quando eu entrei, eu ganhei uma conta Gold Eu não sei se eles ainda estão dando, entendeu? Eles pagaram já 2 mil dólares Hoje entrou 66 membros Eu vou aqui entrar aqui no meu Mostro aqui a vocês Como eu falei pra vocês, ó, eles me deram a conta Gold Eu entrei em um site dia 24 Tá fazendo 8 dias hoje E a conta Gold de 30 dias E vai até o dia 23 do 6, certo? É... em 8 dias Teve 2 dias que eu não criptei Eu já ganhei 1 dólar e 33 centavos Tem um referido Eu ganhei 18 centavos com ele Aqui, como vocês podem ver Também tem aluguel de referidos Que custa 1.45, 5 referidos O site paga, como eu falei, via Paypal Se você quiser adicionar fundos Deixa eu ver aqui, ó E é um valor bom, galera Que é um valor muito baixo, ó Pra você quiser investir Nos seus primeiros referidos, ó Seria só 2 dólares É... como é que funciona pra ganhar dinheiro? Você vem aqui em ganhar dinheiro Tem quebra-cabeça, tem grid Tem concurso, isso tem pago por inscrição Eu vou vir aqui em ver anúncio Como eu falei pra vocês A minha conta é Gold Olha os anúncios que vem, ó De 001 Vem esses aqui que eu já fiz Que é de 0.1 Que é o valor mais alto Esses aqui, ó É 0.15 É... 0.5 E 0.3, certo? Então, que nem eu falei pra vocês E... Como eu teve 2 dias que eu não cliquei Então, em... Seria 8 Em 6 dias Eu tirei 1.33 Isso porque Você vai fechar e faz assim pros outros É... galera, eu vou tá deixando o link do site Na descrição do vídeo Como vocês podem ver O site é um site muito bom Você se tira por aqui No menu do referido, ó Se fosse outro site O referido não tinha me dado esse valor, certo? Então, é... Eu falei, muito bom site Você vê aqui pelos meus cliques, ó Eu só fiz 155 cliques E já tem 1.33 dólares Se fosse em outro site Eu tinha que fazer pelo menos 1.000 cliques Pra ter 1 dólar Entendeu? Então, é um site muito bom Bom, galera Só quero lembrar aqui uma coisa a vocês O site é novo Entendeu? Porque... Por que que eu tô avisando isso? Às vezes, quando o site é novo Ele sai fora Às vezes é scan Isso aqui tá pagando por enquanto Então, enquanto ele estiver pagando Eu vou fazendo ele É... Mas... Tô avisando aqui Porque às vezes a gente faz um vídeo E o site vira scan E a pessoa fica desanimada Porque você passa Pra outra pessoa E a pessoa Fica achando que você tá colocando o site Que não funciona Não é isso, galera Quando a gente entra A gente faz o teste Tô vendo aqui muito... Muitos comentários Que o site é bom Então, eu resolvi apresentar aqui pra vocês É... Como eu falei Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Muito obrigada por tudo Fique com Deus